Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando um pouquinho mais sobre a seleção dos Espíritos com Cláudio Zanatta. Bom, Cláudio, a gente sabe também que tem várias outras citações sobre esse período, né? Você também trouxe uma do Espírito Áureo. Isso, no último capítulo do livro Universo e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira, pela mediunidade do Hernani Santana, o Áureo, ele fala sobre a transição, sobre a necessidade do exílio planetário e do porvir, de como será esse mundo regenerado. Ele diz aqui também a mesma coisa que disse a Joana. Os filhos da iniquidade, aqueles que são iníquos, né? Empedernidos no crime e cristalizados no orgulho, deixarão as fronteiras fisiomagnéticas da Terra em demanda das novas experiências a que fizeram o juiz. Mas aqui, no orbe aliviado, palavras dele, irrepleto de escombros, uma novidade de trabalho e de esperança nascerá ao sol da regeneração e da graça. Certo. Quando a gente vê nessas mensagens sobre a transição, sobre a seleção dos Espíritos, é mais esperança do que medo. É mais fé também, né? Claro que sim. Isso, fé, esperança, é um mundo novo que vai ser construído. O planeta, ele precisa se reorganizar, porque a Terra, ela vem acumulando, ao longo dos séculos, todo esse, digamos assim, esses detritos mentais, frutos dos nossos pensamentos, às vezes menos felizes, que nós vimos acumulando no passado. Então, a Terra precisa dar, assim, uma sacudida. E essa sacudida vem a ser as comoções geológicas? Exatamente, exatamente. Falávamos sobre a inclinação do eixo, parece que o astro intruso vai promover alguma alteração nessa inclinação. Por pequena que seja a alteração, os pesos dos continentes, sobrenado no magma do interior da Terra, as placas continentais deslizam umas em relação às outras, elas vão dar uma mexidinha. Provindo aí alguns terremotos, tsunamis, né? Terremotos, tsunamis, nós já estamos vendo alguma coisa. Mas também não é nada que não tenha ocorrido antes. Nada. Conforme diz um geólogo americano da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nós vivemos nos últimos 10 mil anos um período, digamos assim, de uma concessão geológica. Uma coisa engraçada isso, né? A espiritualidade nos permitiu, nos últimos 10 mil anos, conviver com comoções geológicas, vulcanismo, tectonismo, terremotos, tsunamis que provêm desses terremotos e alagamentos, enchentes, mas com tudo muito localizado, nunca foi tudo, nunca foi nada muito geral. O que permitiu que nós desenvolvêssemos a civilização que nós temos hoje. Desde o tempo dos sumérios, que é hoje considerada a civilização mais antiga, por volta de 4 mil antes de Cristo, desde a revolução da agricultura há 10 mil anos atrás, até... Até os momentos atuais. Até o momento atual. Mas agora a coisa precisa ser, digamos assim, renovada. É um campo onde vai se passar o arado, onde vão se retirar as ervas daninhas, onde o solo vai ser adubado para uma nova cemeteira. Certo. E doutor Bezerra de Menezes também fala algo sobre... Falou, falou, foi gravado. Eu tenho um filminho aqui comigo. Ele, no fim, encerramento do Congresso Espírita do ano passado, lá em Brasília, na sede da FEB, pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, o Divaldo incorporou o doutor Bezerra e disse, alto e pontom, que a grande transição estava iniciada naquele momento. Ele deu ali a partida desse processo. E disse com muita alegria, com muito entusiasmo, que nós nos preparássemos para esse período, mas que também esperássemos a nossa contraparte de, digamos assim, de trabalho, de esforço, de comprometimento com o Cristo. Com o trabalho do Cristo. Com a tarefa do Cristo de promover a regeneração desse planeta. Porque nessas situações, onde a gente encontra tsunamis, onde a gente encontra bastante miséria, porque as pessoas acabam por perder muito de seus bens materiais, acabam vivendo exatamente quem pratica ou não o Evangelho, em sua essência. Isso, porque é nessa hora crucial que as pessoas realmente se revelam. Que aparecem aqueles que praticam a caridade, a fraternidade, aqueles que são mais egoístas e saem atropelando todo mundo. É nessa hora de maior tensão, de maior necessidade, de maior, digamos assim, comprometimento do Espírito com a realidade do seu entorno, com a conjuntura onde ele está vivendo, é que você vê quem é quem. Quem realmente vai fazer a diferença ou quem vai precisar estudar mais um pouquinho, viver outras vidas numa situação mais precária. Porque veja só, Giovana, hoje nós já temos tecnologia suficiente para literalmente rachar o nosso planeta no meio. Imagina se permanecem aqui Espíritos ainda votados às guerras, às destruições em massa, às misérias. São encarnações perdidas. Exato. E o que eles não poderiam fazer com o planeta? Acho que Jesus não vai deixar a gente quebrar a escola. Com certeza. Isso, vamos pegar esses Espíritos que já têm esse conhecimento hoje, vamos mandá-lo para mundos inferiores, onde o pessoal, se quiser brigar, é com pau e pedra ainda. Certo. Não vai usar ogiva nuclear, não vai usar míssil balístico, não vai usar nada disso. Com certeza. Cláudio, para aquelas pessoas que estão em casa e gostariam de saber um pouco mais sobre esse processo da recolocação dos Espíritos, ou ter uma palestra sua na cidade das pessoas, como devem proceder? Então, eu tenho o meu e-mail, o cesanata, Z-A-N-A-T-T-A, com C no início, de Cláudio, arroba, ibest, i-b-e-s-t, ponto com, ponto br. Estou à disposição. As pessoas poderiam entrar em contato e falar mais um pouquinho com você. Com certeza. Legal, então. Fico à disposição. Bom, o nosso bloco de entrevistas chegou ao final, mas você que está em casa já sabe, entre em contato conosco, mande seu comentário, a sua sugestão, que nós estamos aqui para bem respondê-los. O nosso e-mail é ciênciaespiritualidade, arroba, redemundomaior.com.br. Décio, agora é com você. Muito obrigado, Cláudio e Giovanna, pela entrevista e pelas informações. Eu me lembro uma vez, uma médium, certo, querendo me agradar, me veio dar uma notícia bombástica de que eu era um espírito que não ia mais reencarnar no planeta Terra. E eu ainda brinquei que era uma péssima notícia. E, aliás, é. Porque se nesse momento em que o nosso planeta está adquirindo uma nova categoria e eu não poderei mais reencarnar aqui, isso não é um elogio, mas, na verdade, está me dizendo que eu ainda não tenho a condição de estar aqui, nesse momento de evolução do planeta. É claro que esse expurgo, essa transferência de espíritos, não é um castigo. É uma transferência para um local que é mais adequado à minha condição de evolução. Então, da mesma maneira que viemos ou vieram de capela alguns espíritos que não estavam em condição de continuar em capela, mas que, para o planeta Terra, foram de grande valia, a mesma coisa pode acontecer nesse momento. Os exilados da Terra vão para um outro planeta para ajudar a evolução desse planeta e, quando estiverem em condições, voltarem ao seu ambiente espiritual, às suas ligações com os seus irmãos em evolução. Isso não é uma notícia, é uma boa notícia, aliás, o Espiritismo só nos traz boas notícias. Notícias de que estamos melhorando, que o nosso planeta está melhorando e que nós vamos ser pessoas melhores. Eu espero que você tenha gostado da nossa Ciência de Espiritualidade de hoje e espero revê-lo no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho